Oi galera de casa, mais um videozinho para o nosso canal, hoje a gente vai estar mostrando esse botufzinho aqui pessoal e o funcionamento dele passo a passo, esse botufzinho aqui pessoal tanto ele pega naquelas, naquele som da casa de vocês, são que não pegam botuf que tem a entrada auxiliar, também pessoal ele vai pegar também nesse toque acender de carro, tem muito toque acender de carro que o pessoal tem muito ainda que não pega botuf, o pessoal vai estar conectando também na auxiliarzinha e também pessoal hoje a gente vai estar testando ele nesse rádiozinho aqui ó, esse rádiozinho aqui pessoal da AutoMix ele não pega botuf viu e ele também, esse modelo aqui é o A1088 pessoal, também tem outros modelos da AutoMix que é parecidinho com esse aqui, ele já pega botuf, esse modelinho aqui já não pega botuf, a gente vai estar testando esse botufzinho aqui passo a passo pessoal, o funcionamento dele, como vocês podem estar ligando se você tiver um rádiozinho desse em casa e não pega botuf, vocês podem estar colocando botufzinho desse aqui e tá conectando no rádiozinho de vocês e aí a gente vai estar aqui no nosso canal pessoal, a gente vai estar mostrando ele passo a passo o funcionamento dele, peço a vocês pessoal que fica até o final, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho para vocês receberem as notificações dos vídeos que a gente está postando para o YouTube, avisar vocês que a gente está postando vídeo frequentemente e pessoal, dê aquele like, compartilha o vídeo, deixa os comentários também para poder fortalecer tudo isso no nosso canal viu pessoal, pois agora a gente vai estar mostrando o funcionamento desse botufzinho nesse rádio passo a passo aqui ó, a gente vai estar abrindo o botufzinho aqui ó, a caixinha dele ó, olha pessoal, que é um botufzinho ó, só lembrando pessoal que esse botufzinho ele é um botufzinho recarregável, a gente já tá ligando ele já já, vocês botam ele para carregar em torno de uma hora, duas horas mais ou menos de carga viu pessoal aí depende do tanto que você vai usar ele, a doabilidade depende do tanto tempo que você vai usar ele viu pessoal, para ele estar descarregando, mas aí vocês também podem estar botando ele para carregar também junto com o cabozinho que ele passa até mais tempo sem descarregar e também pessoal, a gente vai estar aqui ó, os componentes que ele vem dentro ó, ele vem também pessoal com esse cabozinho aqui ó, é aquele conhecido cabinho V8 viu, que vocês, é o mesmo cabinho V8 do celular de vocês, vocês podem estar ó, carregando ele aqui vocês podem também tá, não quiser tá usando o cabo de vocês, pode tá usando a fontezinha dele no cabozinho para tá recarregando esse botufzinho pessoal e também ele vem ó, ele vem aqui acompanhando pessoal com esse, com esse conectorzinho aqui do, um P2zinho ó aí vocês vão tá conectando aqui pessoal ó, bem aqui ó, e tá conectando também no rádiozinho de vocês que pegam auxiliar, lembrando pessoal que só vai funcionar esse botufzinho nos rádiozinho que pega USB e auxiliar viu aí pessoal, se não, se não tiver eles não vai pegar viu, aí a gente vai tá testando aqui pessoal, aí a gente vai tá ligando também ó, vem aqui o, o botufzinho ó ó pessoal, já liguei o botufzinho para vocês verem como é que é recarregável a bateriazinha dentro dele ó, ninguém tem nada ligado aqui ó aí ó, aí a gente vai tá testando esse cabozinho aqui ó, que é o cabozinho P2 ó aí a gente vai tá aqui ó, botando aqui pessoal e aqui ó, só mostrando aqui pra vocês ó, o auxiliarzinho dele que vai tá ligado aí aqui pessoal, auxiliar, rádio e USB, só que vocês deixem no auxiliarzinho viu e aqui em cima ó, vocês vão tá botando ó, o cabozinho aqui, que esse cabozinho aqui que vem ó, vocês vão tá botando aqui ligando no botufzinho e ligando o rádio viu pessoal, a gente vai tá aqui ó, a gente vai tá aqui desenrolando aqui o cabozinho ó só que esse pessoal, esse cabozinho aqui que ele vem nele é muito pequeno ó, não vai dar pra gente, vai tá ligando aqui ó pode perceber aqui ó, ele vai ficar pra cá ó, é muito pequeno não vai dar, mas a gente vai tá colocando outro cabozinho aqui pode ser qualquer cabozinho do, a gente vai tá testando outro cabozinho aqui ó pessoal vocês vão pode tá ligando qualquer outro cabozinho que você tiver maior do V8 que vai tá dando certo viu pessoal aí aqui ó, um cabozinho aqui do V8, a gente vai tá testando aqui ó pra vocês verem ó, esse aqui é maiorzinho ó aí como eu falei pessoal, vocês vão lá no SBzinho ó no SB aí vocês vão tá ligando aqui ó aqui ó tá ligando ó ligando aqui no auxiliarzinho ó tá ligando no auxiliarzinho ó tá ligando no auxiliarzinho ó ó pessoal fica piscando ó aí a gente vai tá já ligando aqui o o rádiozinho aqui pra vocês verem pessoal, é o funcionamento dele ó a gente vai tá ligando aqui ó pronto, liguei o rádiozinho ó pronto, que o rádiozinho tá ligado aí a gente vai aqui pessoal, no celular, fazer a procura do a gente vai tá aqui ó, ligando o Bluetoothzinho a gente vai tá ligando o Bluetoothzinho pra tá conectando tá desativado, a gente vai ativar aqui agora a gente vai fazer a busca do Bluetoothzinho ó pessoal aqui ó, os Bluetooth aqui, a gente vai vai aparecer já já aqui pessoal ó, lembrando ó, piscando lá ó tá fazendo aqui a busca ó e demora um pouquinho pessoal, que ainda tá fazendo a busca aqui do Bluetooth viu pessoal pronto pessoal, ele apareceu bem aqui ó o Bluetoothzinho desse Bluetooth mesmo aqui ó você pode ver bem aqui ó, é isso aqui ó a gente vai tá apertando nele ó conectado olha ó, conectou já lá ó conectou e a gente vai tá apertando a musiquinha aqui no YouTube uma musiquinha sem direitos autorais ó vem aqui ó, pra vocês verem ó a gente vai dar uma pulinha aqui ó olha pessoal só lembrando ó ó baixando ele ó baixando ele aqui ó olha ó só lembrando pessoal, já tá tocando ó a musiquinha já tá tocando ó a musiquinha já tá tocando ó ó ó ó ó ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha pessoal Cisilão, o Bluetooth piscando A luzinha que tá conectada, viu Tá tocando já Olha, o que eu posso saber Tu baixando o celular Pra vocês perceberem, eu tô baixando o celular Aumentando o celular O celular vai ficar bem aqui Vou tá baixando aqui no radio Baixando no radio Aumentando o radio Pois é pessoal, isso aqui foi uma demonstraçãozinha já A gente não pegava o Bluetooth Que é o roundzinho da Automix O A1088 da Automix Não pega o Bluetooth A gente liguei o Bluetooth aqui pessoal Que vocês podem ver o cabozinho, ó Ligado, ó O Bluetooth com USB lá, ó Aí tá pegando o Bluetooth, viu pessoal Aí peço a vocês pessoal Gostaram desse vídeo Escrevam o nosso canal Dê aquele like Compartilha esse vídeo e outros mais, viu pessoal E até o próximo vídeo do nosso canal, viu pessoal Um abraço e até logo Tchau 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 Tchau